Que negócio é esse? Teste de IQ. Grande dia. Mas pra que fazer? Medir Inteligência. E quem é inteligência por acaso? Meio que não. Não importar. Finalmente superiores estates. Como sei IQ significasse algo? Minha vez. Ficou fora do top 10. Todo mundo na China é bom em matemática. Achei injusto. Eu também tenho bons matemáticos. Ok. Me fala é capital do Brasil. Rio de Janeiro? Não burro. E Armínia? Essa é faxiu. Sydney. Burro. Hum? Brã. Acho que ninguém vai ficar com que aí de gênio. É 100% e poucos. Deu de papinho. Será que tu acima de Portugal? Não. Não. Eu devo ser maior que alguém? Que isso? O Nepal tem o menor IQ do mundo. Aposto que eles encontram sentido para vida no budismo muito cedo. Não me parece muito budista. Música Os então eu sou o maior. China Não é possível. Se não tem um convocimento. An exitados. Essa ideia é inteligente. Pena que eu no sumo em tu. Pai, o que eu aceito é muito bom. Ué, pensei que tu fosse uma ditadura Melhor do que ter um que Pekino Nao temo mago real e literalmente com a mk e maior que o da Brasil Ah, 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 ah Ohayoshi Naoni-san Ok, eu vi com a two of us Eu tenho uma maior que e Ah, merasel, vai Me... Concordo E se o sesemos pessoas maias inteligentes? Sim Temos a tesar? Eu não faria isso Mas ela temo IQ Não, não, meu Deus Ele de 99? Pô, meu